Bora pra mais um vídeo Saudações aí galera que acompanha esse canal aí O nosso canal Dinho Silva Pesados Nós estamos por cá A bordo de uma Catepina Escavadeira Catepina 336 Cortando um barro Na mineração Jogando aqui pro tatão de esteira Empurrado É bem produtivo Dessa forma Eu jogo material aqui e o tatão de esteira empurrada pro buraco Não sei se dá pra ver aí Acho que dessa forma não dá pra ver Dá pra ver mesmo só Aqui o serviço Jogando ali pro tatão de esteira Ele joga lá pra dentro de buraco Tô fazendo Essa escavação aqui 45 graus Quase os 360 Lá embaixo Tá ficando material Material firme Tem essa camada de barro Aqui por cima E tem embaixo É uma camada Chega no material firme E pronto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu estou trabalhando com os motores de deslocamento aqui pro lado da escavação. Porque tá dando uma quebrada aqui e às vezes começa a querer afundar, né? Estando nessa posição, como eu sempre falo, fica mais fácil de sair a máquina, de forçar a máquina. Enfim, é uma máquina que não é tão rápida assim, né? A toada da máquina é essa mesmo. Quem trabalha com máquina grande ou já trabalhou sabe que máquina grande, dessa aqui pra tá maior, elas... Elas não tem tanta agilidade, né? Como uma máquina pequena, ela é mais... Mais lenta. Mas a conchada dela é bruta. A pegada é segura, cara. A pegada é só que eu vou pegar. A pegada é só que eu vou pegar. A pegada é só que eu vou pegar. E aí, eu vou pegar um pouco de deslocamento. Mais... E aí, eu vou pegar um pouco de deslocamento. O barranco começou a ceder aqui Bastei um pouco Porque a camada de terra é só por cima Embaixo é o barro Esse mesmo Eu vou dar uma dica aqui Pra poder vocês trabalhar Neste tipo de serviço aqui Sem vocês Fazer a máquina afundar de uma vez Por exemplo Aqui Começou a cortar Vou colocar uma terra pra erguer A frente da máquina É assim Se você colocar a concha lá E encher demais Lá embaixo E tentar puxar Ela vai abaixar a máquina Se você vir cortando as camadinhas A camada fina Você vai conseguir encher a concha E não vai fazer a máquina Querer descer de uma vez Isso serve pra qualquer máquina Qualquer tamanho Qualquer serviço de barro Se você encher a concha de uma vez A máquina afunda Mesmo estando estabilizado A máquina força Mesmo as estivas Se estiver estiva Se você encher a concha Ela força a máquina Você fecha a concha A máquina abaixa De uma vez Você pega cortando A concha enche E você não pode ouvir Isso de ficar Não dobrando nada Pra socorrer E atolar Como é que você sabe disso aí? Porque eu aprendi da pior forma Sofrendo Eu gosto de dividir Pra os que sabem Só ignora a dica Os que não sabem Que façam o bom proveito Pra mim é uma satisfação Poder Dividir com vocês aí As dicas de operação Baixa material firme Descursión Está Ou Cha Os Se bem que onde eu tô Que eu vou mudar aqui agora Ele tá Na mole Mas mole que ele não No lugar Vai tirando o material O barro vai Quebrando tudo Sai na água por baixo Escavação do barro Com a Capitepina 336 No breve eu vou fazer mais vídeos Falando mais detalhes Dessa máquina Pra galera aí Que curte o canal Que curte as máquinas pesadas Essa é a segunda máquina Grande do canal Pra quem segue aí Tem os vídeos anteriores Tem a Eu trabalhando Uma Volvo 380 A Volvo 380 Tem o mesmo corte Dessa máquina aqui É o mesmo tamanho A mesma capacidade operacional Da outra lá Essa que eu também tenho Então aí vamos Segunda máquina grande Do canal Esse vídeo tá aí É vídeo Vídeo do Ano de 2018 É Outubro de 2018 Novembro Vou tá trabalhando Nessa máquina Lá em Paralapebas Volvo 380 É isso aí galera Esse resto vídeo por carro Agora nós vamos fazer mais Vamos Tchau